Você que um dia me julgou, você que um dia apontou o dedo pra mim Saiba que um dia você também me motivou Eu nunca vou julgar um invejoso, porque no lugar dele eu também ia querer ser eu E quem não olha de cima e embaixo nunca vai entender